Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Então vamos lá rapaziada, já estamos aqui dentro do jogo. Cheve o 2K, está preparado? Foi mal, meu microfone que saiu. Ai meu Deus do céu, está preparado? Eu estou ready. 2K, como é que a gente vai fazer? 20 eu, 20 o C? 20 meu com 20 teu, é. Deixa eu abrir a live aqui. O meu com o meu teu? Vou abrir 20 dessa daqui primeiro, da Spectral. Exato, exato. Vamos lá, então vai ter trabalho, porque vai ser caixa. Ih, rapaz. Para a galera ver que não é bait, aqui ó. Ah, você não consegue ver meu alt tab, né? Você está vendo o... Não, só vendo... 4K, 4K só para ninguém fazer. Ninguém vai falar que é fake. Ó, vou até atualizar para ninguém falar que é pá. 4 mil reais. Bora, bora. Vamos começar então 20 dessa daqui. Tudo ok? Pode ir, 2K. Pode ir, pode ir. Você que comanda essa live. Se bora, padeada, deixa o like, compartilha. E chama que é nóis. Ah, meu pessoal, não tem música. Opa, ó. Segunda caixa, 2K. Rap, bigode, rap, salve, como que é? Rap, bigode, rap, salve. Vamos embora. Ótimo que eu vou fazer assim para não ficar muito longo, tá ligado? Vou fazer o modo rápido que a galera fala. Ai, meu Deus. Eu não tenho coragem. Não vai de modo rápido não, velho. Você quer ir na animação zona? Nossa, eu acho. Sei não. Então bora. Irmão, o modo rápido, eu morro. Tem que ser com a mãozinha mesmo. Lembrando que a primeira skin vermelha que vier para mim, eu vou sortear. E a primeira skin vermelha que vier para o Chevy, ele vai sortear. Então vão ser duas skins vermelhas que vão sortear. O que tem que fazer para participar do sorteio, 2K? Só deixa o like, compartilha. Aliás, eu não sei o que é que tem que fazer. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta loucos. Comenta loucos. A gente é muito retarda. Aí se inscreve no canal do 2K e se embora. Uh, coloca a hashtag, a melhor hashtag, hashtag dois loucos. Hashtag dois loucos. Pronto. Essa ideia é bonitinha. Eu gosto demais de abrir caixa, porque eu vejo as caixas que eu nunca... Ah, eu sei. Vamos abrir todas as caixas do Cess? Nossa! Nossa, aquela ali é gobe, velho. Trolou. Nossa, e é bonita aquela dali, mano. Eu não consigo escutar o som do teu, não. Você não está escutando o som do meu jogo? Não. Eu acho que assistindo, não escuta, não. Ah, que desgraça. Hashtag dois loucos. Ai, papito. Com essas caixas que estão abrindo para a galera saber? Essa daqui é a Spectral. O que pode vir de bom nela é a Patrocínios e a USP? É, essa USP é a que eu uso, deixando bem... Tem olhos aí, ó. Essa USP neonor. Tio K, eu estou começando a ficar com calor. Isso é indício do quê? Começar a ficar com calor. Isso que tem que beber mais, não. Tem que beber mais? Não. Bora, bora. Escuta sim. Vai em janela e pop transmite CSGO. Ô, os caras estão falando o que não está falando. Ah, eu acho que tem que colocar CSGO para escutar. Ah, então eu vou colocar CSGO para esse. Eu vou abrir essas... Opa. Não é possível, Tio K. Acabou as caixas, Tio K. A galera está com o padrão confuso. Valeu, a galera está... Cadê? Deixa eu ver como é que está aí. Preciso comprar mais quatro caixas Spectral, mano. Ô, Chevy! Bonita. Não, do chat. Podemos dar para o chat essa daqui. Essa é do chat. Essa é do chat. Pronto. Chew, o quê? Você quer ver a loucura? O quê? Você quer ver a loucura ou não quer ver a loucura? Quero, quero, quero. Então fica de olho aí. O que foi que tu fez? Não, eu ainda não fiz, mas vou fazer. O quê? Você falou que sonhou com a serpente entrando no sepo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Como é que é o nome dela? A Bravo, ué? É a Bravo. 126 conto. Vai comprar quantas? Vou comprar uma para começar e depois a gente abre mais. Tá, então a cada 20 a gente abre uma Bravo, tá? Pode ser. Vai. Ave Maria, vai dar mais do que 10 no final das coisas. Vai dar mais do que 10. Esse que é o problema. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos embora! Foi! Eu já abriu a... Eu nem sei... Vai, 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 vai serpentona, serpentona, vai! Ave Maria. Ai, que merda! Ai, não foi. A serpente entrou mais tarde. Vai, Tio K. Qual caixa que você vai, Dali? Dali é dele. Faz o L aí, o chat, ó. Faz o L. Você é que me entende. Cadê? Tu abriu qual? Vou abrir a mesma. Como foi? Spectral. Spectral, abre. 1, 2, 4, 3. 1, normal, 0. Ó, pode vir a Imperatriz, é da hora. Ai, Imperatriz do Leopoldinense! Dali! Dali é dele! Vamos embora, agora é minha vez. É bom que tu não escuta a palma, né, velho? É foda. Vamos lá. Olha quantas tem isso, né, que tal? Opa! Meu amigo. Haja coração, vai ser haja coração. Tio K, eu tô sentindo que daqui 5 caixas vem a faca. 5? 5. Já? Já. Já logo de cara. Tô! Tu confia? Não, o que você tá falando? A galera falou que é bom que dá pra ver o replay na sua live, Tio K. É agora, Tio K. É a faca agora. É agora, é agora. Eu senti, eu senti, eu senti que não vai ser a próxima vez, que eu estou querendo você. Ó, essa aqui é boa, arranhada aqui, ó. Aqui ela tava na prisão, ó. Aqui arrastou, né? É a tatuagem da cadeia, né? É da galera! É da galera! Já começou! Foda! Já começou, meu porra! E é do chat, né? É do chat, é do chat essa daí. Já começou! Tio K, essa daí deve valer o quê? Uns 250 conto? Vamos ver agora, examinar ela. Bem desgastada. Aí vocês sentaram na mandioca. Mas tá bom, só agradece, né? Só agradece. Não consegue ver a tela não, né? Não consigo, mas fala aí quanto que vale que tá tudo certo. Vamos ver. 200 conto! Tá ruim demais! 200 conto! E aí, quem quer ganhar? O que a galera tem que digitar, meu, pra ganhar essa daí, Tio K? Hashtag dois loucos. Dois loucos. Hashtag dois loucos. Você tem que deixar o like do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ó, Tio K, eu vou abrir então a cromática. Eu não tenho 20 caixas da mesma. Ó, vou abrir quantos apertos que eu tenho? Eu tenho 3, 6, 7. Eu tenho 7 do aperto. Vai fazendo as contas aí, galera. Até dar 20 caixas. Ó, Tio K, já foi 500 conto, hein? Bora! Primeirinha, já foi. Caralho, já foi 500. Já foi 500 conto. Não, é tão rápido. Ah, não. O CS suga o dinheiro. Ele parece um aspirador. Só vai. Ah, é o meu, né? O meu já foi 500 conto. Ih, passou um vermelho ali, ó. Negueve. Tio K é a luvinha agora. Essa caixa aqui é de luva, Tio K. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que é a luva. O pior é... Oh, sabia que eu ganhei minha luva nessa... Eu sei, é vício. Fui. Eita, porra! Nossa, Tio K, as 20 caixas que eu abri, veio 20 caixas ruins. Não é possível. Já abriu todas? Falta duas só. Essa e mais um. E agora uma da Fire Serpent ou Tio K? Você quem tá guiando. Você pode pôr ele aí. Vai, vai. Ah, olha o que entrou aqui. Olha aí. Cadê? Você não tá vendo? É, bom. Ai, meu Deus do céu. A Fire Serpent eu não aguento, não. Eita. Veio ela, Tio K? Mentira. Não, eu vi. Essa deserta aí também é gorda, hein? Não, não vale muito, não. Essa daí, a Fire Serpent. É o quê? Vai, Tio K, faz a abertura pra abrir ela, então. Vai. Ih, fala comigo, Medeiro. Necamente dentro da caixa. Eu sou a minha serpente. A Fire Serpent. Eu tô querendo sair. Estou enfurecido. Então, só abre essa caixa. Pra mim pegar o seu corpo. E vem. Vem em mim. Vem em mim, bebê. Quietinho. Ah, eu vou chorar, Tio K. Olha a desgrama que fez. Sua vez, Tio K. Minha vez. Sua vez. Vamos lá. Que desgrama de caixa que não tá abrindo. Esse vídeo do Saulo vai bater um milhão. Um milhão? Um milhão de view. Imagina. Ganhar um item raro aqui. Nossa. Nós tem que pegar uma Dragon Lore. Nossa, Tio K. Você podia abrir aí, Tio K. Oh! Ah, nem ferrar, não. Nem ferrar. É abençoada a conta dele. A conta dele é abençoada. O meu não é. Vem, Saulo. Vem com o James, Saulo. Mano, eu abri muito uma caixa que eu sei e não ganhei nada. Não é possível. Vem, Saulo. Sim. No aniversário, só agradece. Pô, aquela WP Ateris. Custa 20 conto. Eu acho ali irada, mano. Então, olha o que eu tô fazendo. Caramba, Tio K. Eu falei, pô. Vamos. Vamos. Nossa, então o sorteio da galera são duas imperatrizas. Viste o quê? Uma pro seu vídeo, uma pro meu. Que isso? Caramba. Fio de teste, você viu quanto é que vale? Fio de teste, gente. Vale 240 reais. Toggers. God, 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 rapaziada. Ó, a galera do YouTube aí do chat, olha aí, ó. Duas AK pros senhores, meus amigos. Exato. É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar a hashtag. Como que é a hashtag, Tio K? Hashtag dois loucos. Hashtag dois loucos. Uma K pra lá, uma K pra K e boa. Quem ganhar vai ficar super feliz que essa K é muito bonita. E quem ganhar, marca no Instagram, porque agora dá pra ver, né? O Arruba lá. Dá, dá no Instagram, no Twitter, marca em tudo. Muita gente acha que é fake, né? Pois é. A galera tá digitando dois loucos já logo agora. É, já pra... Agora vamos lá. Que caixa vai ser... Cara, eu acho que eu vou agora na... Nessa daqui, ó. Cadê a vermelha? Como é o nome? Perigo. Ah, zona de perigo é boa. Vou na zona de perigo, velho. Porque eu sou perigoso. Você é perigoso. Sou perigoso mesmo. Essa casa imóvel eu acho louca, mano. Chama que chama, dale que dale, lambe que lembe, chupa que chupa. Dei! Quietinho. Quietinho. Calma. Que agora eu vou upar com força, mexe. Agora vai vir de todo jeito. Não vai ser nessa não, vai ser na outra, eu acho, hein? Na outra, falei. É agora, Tio K? Acho que é na outra. Na outra ainda? É. Se pá, é na última. Última caixa, hein, Tio K? Ora, vai, dale. Com essa eu já abri 62 caixas. Porque teve as duas pretas lá. Pô, essas AK aí é 2,50, eu vendi 10 dela. 20 caixas agora de luva. Ai, meu Deus, eu não queria ganhar uma luva. Eu não quero ganhar. Estou falando logo de antemão. Eu não quero ganhar. Não quero. Todo mundo digita. Não vem luva. Não vem luva. Não vem luva. Não vem luva. Ô, Tio K, o que você tá achando do Jaguarzão? Pô, mal andei no carro, velho. Mas é brabo. Brabíssimo. Melhor do que o Jaguarzão, que eu já andei, tipo, quando eu fui pros Estados Unidos, eu tive o luxo de andar em todos os carros, né? Sim, sim. É, lógico, a Lamborghini é inquestionável. Surreal, né? Surreal. Mas, tipo, fora a i8, a BMW 8 e o Audi R8, foi o melhor carro que eu dei na vida. Você já andou de TT? Já. Eu tô com o TTzinho. Ele é similar o TT, ele é similar. Sério? É, eu ia comprar o TT, mas não tem 2020 o modelo, eles não fabricam mais. É, o TT é o mesmo modelo desde 2014, 2015. Exato. Eu ia comprar o TT. O TT é brabo, eu tô com o TTzinho, eu gosto. Não veio, Saulo. Não veio. Deu bode essa, hein? Deu, deu. Essa é ripambo, essa é ripambo. Nem eu, não, eu ganhei a K nessa. É, essa é ripambo. Então, quando eu me dou bem, você se dá mal. Não, porque eu tenho que perder uns dois. Não, eu só ganhei a K de bom até agora. É. Pô, eu vou tomar mais suco de pera, velho. Eu tô tomando. Suco de pera em casa aí, abre aí pra... É, já vai tomando o sucão de pera aí, rapaziada. Desej, parabéns pra mim aí, ó, desumindo. Tão natural, quanta luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui a... Hoje ninguém vai... Só vou... Como é que é? Minha tia tá com câncer. É o quê? Chukei. Chukei, se eu te falar que você é uma Black Peer, você acredita? Chukei, isso... Chukei, tu ganhou uma Black Peer. Chukei. Fala, 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 o que é isso? Fala com fio, fala com fio. Não é... Ô, Chukei, vira, vira o outro lado da faca aí, pelo amor de Deus. Ai, vou virar devagarinho. Vira devagarinho. Vira devagarinho. Vira devagarinho. Ai, 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 ai. Se o outro lado... Se o outro lado tiver roxão, é Black Peer essa desgrava. Ai, ai, ai. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Torce pra tá roxão, Chukei. Ai, ai, ai. Ai, não é não. Não, não. Ai, mas tá roxão, tá. Tá roxão, tá roxão. Mas tá gode, tá gode. Tá phase 1, phase 1. Ai, ai. Vê o float, Chukei. Vê o float, Chukei. 0-1. Meu Deus do céu. God, 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 God. A minha teoria da Valve é isso. Funcionou. Você não pode ser um estagiário. Você tem que ser um gerente. Um gerente. É isso. Aí ganhar uma Glock assim do nada, porra é foda. Não quero ganhar Glock, não. Vidente. Vidente. Eu, I am Vidente. Eu sou Vidente. Mano, Vidente Demais. 48 horas. Volta, Fih. Não é possível. Quanto, quanto, quanto? Qual float? Ai, calma, calma. Não importa. Caramba. Vidente Demais, mano. 0-4. Bem desgastada, né? Bem desgastada. Mas tá bom. Tá bom. E aqui a gente só agradece. Não reclama. Só agradece. Só agradece. Cheve, tô sentindo que a faca vai vir, mano. Ai, meu Deus. Você prefere sentir a faca entrar ou a serpente entrar, Cheve? A serpente. Você prefere a serpente? Eu prefiro a serpente. Porque a serpente, ela entra carinhosa, de um jeito malemotor. A faca, ela é asga. Entendeu? Entendi. Mas e se for uma anaconda, Cheve? A anaconda, você tem que saber onde você tá se metendo. Porra, eu tô com 28 anos, velho. 29, sei lá, 27, eu não lembro. Se ganhar serpente, é casamento esse ano. Casamento não, filho. Tem que casar. Oi? Não, casar não quer casar, não, velho. Não vai casar, não? Eu acho que em casar, você se fode muito, sei lá, velho. Quem é casado aí, velho? Quem é casado aí? Só pra dar cal. Não, tem muito casamento bom, velho. Mas se casar, se casamento fosse bom pro BRTT, já tinha casado, tá ligado? É, eu tenho o BRTT como base. Quando o BRTT se casar, eu me caso, velho. Falta quantas? 10. Falta 10. Vamos lá. Mais 10. Foi mal, é a demora. Tá lá cima. Ô, na moral, se vir uma luva... Imagina se vem outra vício, Tietchan. Na moral, velho. O que você faz? Se vier a vício, pula na piscina agora? Pô, 72 horas já tá God. Ah, essa... Não, eu já vou fazer 24. Se vir uma luva God, eu faço mais um bocado. Se vir uma luva God, você faz uma live e pula na piscina ainda. Pulo. Aí. Nossa, se vier uma Pandora minimal. E o chefe chora. Qual é essa? É de luva. Ô, namorado, eu não me acho cara feio, não. Me acho que é bonito, trazão, tal. Beleza. Mas, meu irmão, eu de cabelo rapado. Pensa no caba feio, velho. E quando rasparam sua cabeça aí na final live, você ficou muito puto, Chefe? Fiquei demais. E tanto é que eu comprei a peruca, né? Muita gente não sabe, mas eu comprei a peruca. Você comprou a peruca? Comprei. Aí o Cabritos foi e comprou também, não foi? Foi. Sabe quanto é que é a peruca? É o valor que a gente tá abrindo nessas porras, nessas caixas. Oito conto? Não, quatro. Não é possível, uma peruca de quatro mil reais. É, porque é cabelo de verdade. E tem gente que compra, tipo, pra fazer a peruca, eles compram o cabelo da pessoa? Eu rasco minha cabeça e vendo pra eles. Pô, se eu tiver o cabelo grande e bom, desculpa. Aí, quem é cabeludo aí, ó, já tem onde tirar dinheiro. Mas a galera faz isso, porque tem mais aí, pô, é de... O cara demora anos pra crescer o cabelo, tá ligado? Meu cabelo é bom, ó. Meu cabelo é cheinho. O outro não tem nem cabelo, tá quase careca. Ah, não é possível, Chefe. A galera tá falando que eu tô muito calvo. Pô, tu tá quase careca. Boa, statitec. Vê o float, vê o float. Nossa, minimal. Vê quanto é que vale, Tio K. Vale uns cem conto isso aí, mano. Pogas, poucos, ata. Já vou utilizar no meu inventário. Bonita pra caramba. Deixa eu ver quanto é que vale aqui. Duzentos e trinta e três reais. Sério? Seríssimo. Caramba. Já tiramos um pouco do preju, vamos nessa. Foi lucro absurdo, pô. Pagou todas essas 20 caixas, eles pagam. Quantas caixas eu já abri, galera? Cara, eu tô perdidaço. Não tô nem prestando atenção no que eu tô fazendo, mano. Esse nosso suco de pera não tá batendo bem, não, gente. Alô? Fala. Chegou isso. Chegou. Chegou. Boca de merda. E aí, brinqueira. E aí, cachorro, como é que tá, mano? Que moça. O Cabrito vai abrir com nós. O Cabrito vai abrir 4k de caixa com nós. Vai, bora, bora. 4k de caixa. 2k de caixa. 2k de caixa. O Saulo tá abrindo 4k e eu 4k. Tamo na metade, Cabrito. Meu amigo, como é que eu não tenho caixa? Eu parei de jogar teste, mas... Eu dou as caixas. Eu dou as caixas. Eu dou as caixas. Meu, e eu não tenho chavinha aí, ué? O Saulo... Aí tu coloca crédito. Ah, melhor amor de Deus, né? Tá maroco. Tu tá no Facebook, tu quer que eu diga teu cocairinho pra galera, porra? É, meu amor de Deus. É, meu amor de Deus. Ô, eu entrei aqui no Discord pra te dizer que para mim é em chefe. Vai mal, mano. Porra, nem mano. Vamos para... Cabrito. Porra, mano. Vai quanto tempo, namorão. Vai quanto tempo. Quanto tempo o quê? Ontem, não. Ah, é, tá bom. Meu amor de Deus, tá bom. E aí, mano? É. É. Para mim é a indústria boa na minha vida. Tamo junto aí, mano. Valeu, porra. A gente tá falando de tu hoje, porra. Que tu é pra jogar. Que tu é pra jogar com a gente, porra. Aí, Tchokei. Só a vez, Tchokei. Tu é pra aparecer mais, porra. Só quer jogar GTA e Call of Duty, porra. É, porra. Pô, cara. O GTA é um pacuinho louco, o RP, tá ligado, irmão? Tu falou... E a vida é só GTA agora? Tu não tem outros comigo, não? É. É, tá bom, tá ligado? É, tá ligado? É, tá ligado? Caralho, 138 reais, solo. É, ué. Falei pra você. Vai tomando o cu. Eu comprei oito já. Eu abri duas aquela hora e mais oito agora. Meu Jesus. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui vai ser um vídeo só disso. Não é possível, não. Olha aí, rapaziada. 10 caixas, 1386 reais. Vai tomando o cu. Só a caixa? Só a caixa. Tá abrindo? Não, solo. Não tá abrindo, é a Bravo? Não, então. Ela não tá nem comprando. Denúncia. Denúncia. Mostra a tua tela, deixa eu mudar a tela. Ah, não. Aí você tá fazendo encomenda, pô. E aí só tem uma. Ó, você comprou uma. Não, 43. Não, olha aí embaixo. Tem uma a 137, uma a 138, duas a 138. Não, olha aí. Ah, aí foi elego. Eu vou compro de uma. Aí foi elego. Não foi elego nada. Foi elego pra caralho. Saulo, Saulo que foi esperto, comprou tags. Porra, tu abre todo o teu caixa e tu não sabe, porra. Aí foi elego. Ué, mas não tá entrando no jogo pro set, ok? Tá não. Aqui deve estar desatualizado isso aqui. Então é F5. E agora, Saulo? Fecha e abre o jogo. Tenta comprar pela Steam, tá ligado? Será que deu B.O. na sua conta? Fecha. Deu B.O., velho. Caralho. Fecha o jogo. Foi bandidão. Viva, hein? A gente abriu muita coisa, velho. A galera deve achar que nós é traficante, velho. Ixi, foi bandido mesmo. Foi. Mas tua irmã tira meu banco, Abita. Relaxa. É, cara. É, cara. Vou deixar minha irmã poder tirar. Xau, xau. Ih, rapaz. Não consigo abrir mais nenhuma caixa. Nenhuma? Ih, rapaz. Taxado ao vivo. É, eu acho que é porque ele ficou abrindo muito, né? É, eu acho que é porque ele ficou abrindo muito, né? Ih, Tchipay. Hippie, Charlie. Hippie, Charlie. Não posso abrir nada. Mas que merda que será que deu? Olha se tá escrito alguma coisa no suistinho. Vamos ver agora. Olha o seu e-mail. O e-mail dessa conta aí. Vê se chegou alguma coisa de B.O. Ah, nada, 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 tamo junto, irmão. É, nós, parceiros. É, nós. Será que é porque ele tava comprando muito rápido, né? Ó, nem pra comprar as caixas. Isso aqui, velho. É, bloquearam, bloquearam. Bloquearam. Então, eu vou abrir as minhas aqui, Tchipay. Abre, abre, faz a live aí. Já abre as da Serpentona? Cara, eu não sei, velho. Acho que falta quantos lá ainda? Deixa eu ver. Ainda tenho 500 reais além dessas aqui. Eu acho bom você abrir logo os 500 e finalizar com ela. Finalizar com ela? É, eu acho que tem que finalizar com ela, não sei. Show. No mercado, mostra se tu tá manido. É, eu sei. Eu vou olhar agora, é verdade. Ai, meu Deus. Pra um banho, né? Ô, Jeb, tem lugar pro Cabrito no júri? É, vai ser complicado. Cabrito, a gente tem um júri. É, o Supremo Tribunal do Cheater. A gente joga, quando acaba a partida, a gente analisa o Cheater. É muito engraçado, velho. E aí, a gente dá o veredito final, se o cara tá... É isso aí. Tem um vetício já? Tem um vetício, ó. Fizemos, fizemos. Você gravou o vídeo, velho? Sim, gravamos o vídeo. A gente vai fazer. Eu, o Saulo, o Jônio. Mas eu vou estourar no canal, deixa eu ver. Não, não postei ainda não, não postei ainda não. Ô, Cabrito, o Cheb falou que gosta de sentir a serpente entrar. Cabrito, eu tenho uma pergunta. Tu é melhor uma serpente entrando ou a faca rasgando? Pera aí. Calma aí, tu tá falando rápido. Como é que é? É melhor uma serpente entrando, serpente, ou uma faca rasgando? Tem mão, tem mão, hein? Tem que escolher um dos dois, Yuri. Você tem que escolher. Ou a serpente entrando, ou a faca rasgando, ou a serpente entrando. O que é que você escolhe? Cara, eu prefiro a faca, né? A faca rasgando? Eu também acho que é legal. Você prefere a faca rasgando do que a serpente entrando? Eu já prefiro a serpente, porque dói menos. Dói menos. Depende da serpente, né? Do nível da serpente, assim. Então temos aí o feedback do Cabrito, que é conhecedor aí da serpente e da faca entrando aí. O quê? Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Denúncia. Denúncia. Ah, ele vale a quanto? Eu acho. Vale um cento e pouco. Duzentos, é. Duzentos, é. A minha é... Ah! Aê! Vamos, porra! Bonito! Só agradece, só me. Só agradece. Só agradece, bebê. Boa demais. Só agradece. Factory new é o quê? Olhou? É fio tested. Ah, nem você que eu tô te chora. Você que eu tô? É. O quê? Dumble! O quê? Dumble! Reclama, Mauro! É Dumble! Só agradece. É Dumble! Quinhentos conto, Tio Kay. Denúncia! Quinhentos conto, Tio Kay. É triple. É triple, Tio Kay. É triple. É triple. Triple a sete cento de hora de live do Saulo também. Foi isso? Ah, não fui triple. Ô, Tio Kay, e agora? Eu tô com medo de abrir a serpente. Deu duas boas. Aí, aí. É, é. Não abre agora. Não, não, não. Agora não. Agora não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Cada caixa daquela é 130 reais, senhor. Tem que ser inteligente. Tem que ser num momento especial. Exato. Você tem que sentir a faca entrando ou a serpente latejando. Cara, Tio Kay, vai vir a Fire Serpent, Tio Kay. Cara, vamos conversar mais um pouquinho, velho. Tem que dar um time, velho. Saulo, tu pegou dois cintos em vermelho. É impossível que eu peguei. Tá ligado, velho? Ou então eu tenho que aproveitar esse tempo de sorte, às vezes. É isso. É. Tem os dois lados da moeda. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Ou eu aproveito esse tempo, assim, de fartura. Aí, Tio Kay, última caixa normalzinha pra gente começar a dar serpente entrando, hein? Não vai, então vai. Foi. Uh. Aí. Deu ruim. Era isso que eu queria. Olha o que pode vir nessa caixa, cabrido. Olha aí, cabrido. Essa ca... E o que mais? Qual meio que tem? Cabrido, se... Ah, pode ser de 30 mil dons essa caixa aí. Se ela vier Factor New Stat Track. Se ela vier Factor New. É. Foi. Uh, foi. Tem, tem, tem. Foi, Tio Kay. Bora. Please. Ai, deu ruim. Tem. O item amarelo é fa... Vamos de segunda. Nossa senhora. Na verdade é a quarta, né? Quarta caixa. Ai, meu Deus. É um rim. Cada caixa é um rim. Ah, não. De novo. Pensamento positivo. Não reclama. É. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gay bem. Vamos, gay bem. Vai, Yuri. Comemora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Só tá vindo merda. Canta uma música pra nós, cabrido. Canta uma música. Love, Lee. Lone. Vai, cabrido. Tô muito nervoso, véi. Acabora, véi. Vai, cabrido. Continua. Ó, essa já é melhorzinha. Três caixas só, Tchuk. Fudeu. Please. Foi, foi, foi. Bora. Ai. Eu falei pra ter calma. Só lá. Ai, meu Deus do céu. Vai. 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 Pior que nem passa, Faire Serp. Tiz que dá raiva. Filha da puta. Desgraçado de merda. Filho da água. Vamos tomar no cu. Denúncia. 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 Denúncia, Valve. Denúncia. Denúncia. Vai tomar no cu. Vai. Que pariu. Pode denunciar. Denúncia, denúncia. Denúncia essa merda. Eu não quero mais saber disso aqui, não. Não quero mais saber disso aqui, não. Ah, não. Desisto. Desisto. O que que foi? Você viu, Tchuk? Tchuk, você viu isso? Cara, não fala, velho. Foi do lado. Eu não consigo abrir nem meu cinto. Abri tanto mais a caixa. Agora, vai comprar nossa porra, você não vai comprar nada. Eu não acredito. Caralho. Gonçalo, eu tô puto, velho. Eu tô muito puto. Mano, eu achei que ia parar nela, eu juro. Eu achei que ia parar nela. Até mãe que nem tá assistindo gritou, velho. Mano, eu quero ver o clipe disso. Alguém mandou o clipe aqui. Vamos jogar um comp então, enquanto não dá pra ver. Boa. Tchuk, 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 tchuk 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 tch